Olha só todas essas guloseimas da festa! E olha só o bolo de aniversário! O Gaston vai comer o bolo todo! Não, Gaston! Garoto levado! Isso é pro final! Vamos lá, pessoal! É hora da festa! Que tal nós começarmos com um pouquinho de música? Eu queria poder dançar com as crianças grandes! Nós prometemos ficar fora de vista! Não consigo resistir! Eu tenho que dançar! Não, Barnaby! Volte aqui! Dança, dança, dança! Agora todo mundo vai vê-lo! Brincadeira de estátua! Então, quando a música parar... Todo mundo vira estátua! Kate, se mexeu! Eu quase pisei nesse brinquedo! Olha só, tia! Oh! Eu vou colocar esse brinquedo bem aqui, junto com o resto dos brinquedos! O que está fazendo, Barnaby? Desculpa, mãe da Lucy! Barnaby, a gente não pode sair daqui! Mas eu gosto muito de dançar! Agora o pai da Lucy fará pra vocês alguns truques de mágica! Viva! Legal! Eu amo mágica! Não vai ser mágica de verdade! Apenas truques de mágica! O que são truques de mágica? Você vai ver! Olá! Sejam bem-vindos ao Show de Mágica! Viu só? Isso é um truque de mágica! É uma varinha de brinquedo! Isso foi muito bom! Meu pai praticou bastante! Bom trabalho, gente! Continue assim! Olá! Eu quero falar com o chefe daqui! Só um minuto! Oi, gente! Podem diminuir um segundo, por favor! Certo! O que dizia? Eu quero falar com o chefe! Eu sou o chefe! Você tem horário marcado? Ele não precisa disso! Ele é o rei! Um rei não precisa marcar horário! Nem mesmo no cabeleireiro? O papai não tem cabelo nenhum! Ele é careca! Bem, isso não é culpa nossa! Olha, queremos reclamar sobre o barulho! Que barulho? O barulho aqui da mina! Não estou ouvindo nada! Esse barulho! Olha aqui! Eu sou o rei! E estou ordenando que vocês parem com a escavação! Sei! Mas o negócio é que... Você só é rei acima do solo! Apenas na superfície! Abaixo disso, eu que mando! Mas... Nós não podemos parar de cavar! É isso que fazemos! Não vamos parar enquanto não acharmos ouro, diamantes e pedras preciosas! Eu tive uma ideia! A Baba Plan pode fazer aparecer ouro, diamantes e pedras preciosas! Bem pensado, Rolly! Prontinho! Problema resolvido! Agora, por favor, parem de cavar! Mas também posso criar isso por mágica! Qual é a graça disso? É preciso cavar para achar! Agora, se não se importam, alguns de nós têm trabalho a fazer! Vamos, pessoal! Continuem cavando! Isso não deu muito certo! Vamos sair daqui e arquitetar outro plano! Se ninguém quer esse tesouro, posso ficar com ele? Sim, sim! Pode levar! Não se preocupe, Ben! Eu vou ter muito cuidado! Opa, Rolly! Agora eu estou grande! Desculpe, Ben! Foi apenas um acidente! Não podemos brincar juntos assim! Tudo bem! Vou ficar grande por mágica também! Legal! Agora nós dois somos grandes! Quem é? Pessoas grandes vêm vindo! Vamos nos esconder? Eu acho que não podemos! Estamos muito grandes! O que vamos fazer? Ah, é só a Lucy! Olá, Lucy! Olá! Quem são vocês? Lucy, somos nós! Ben e Holly! É mesmo! Mas estão tão grandes! Eu fiz ficarmos grandes com um feitiço! Puxa! Que legal! Estou aqui com as minhas amigas Kate e Yasmin! Querem conhecê-las? Mas pessoas grandes não podem saber sobre pessoas pequenas como nós! Mas eu sei sobre vocês! Você é especial! Não se preocupem! Parecem pessoas grandes! Elas não vão saber! Está bem! Mas não podemos contar a elas nenhum de nossos segredos de doentes e fadas! Olá! Estes são meus amigos Ben e Holly! Eu sou a Yasmin! E eu sou a Kate! Puxa, eu gostei da sua fantasia de fada! Obrigada! Onde vocês moram? Num castelo de fadas! Você mora mesmo num castelo? Holly! Ah, quero dizer... Eu moro numa casa! Onde você mora, Ben? Eu moro numa árvore! Numa árvore? Ou melhor, num condomínio! Nós chamamos de árvore! Eu moro num condomínio também! Nós chamamos de condomínio! Certo? Vamos, pessoal! Vamos derrubar! Minha nossa! Que carumbeira! Podem levar! Boa tarde, majestade! Ah, sim! Continuem! Isso é tudo, pessoal! Podem ir embora! Papai! Eles levaram todo o castelo daqui! Isso é um desastre! Ué! Essa não! É a mamãe! Posso dar uma olhadinha? Ah, só se você fechar os olhos! Oh, isso é legal! Igual aqueles programas na televisão! Posso abrir os olhos agora? Melhor não! Me avise quando puder! Ah, daqui a um mês! Para onde foi a nossa casa? Ah, bem... O que acha que os Marigolds vão dizer quando virem isso? Eles vão rir e rir e rir! Essa não! Os Marigolds chegaram! Olá, querida irmã! Oh, puxa! Puxa vida! Não está exatamente como esperávamos que ficasse! Eu não sei bem o que dizer! É que... Ainda não está terminado! Está fantástico! É! É incrível! Optamos por tetos altos! Vocês optaram por não ter teto algum! Ih, veja só o banheiro! Sim! Completamente em plano, aberto! É tão... audacioso! Bem, foi praticamente tudo ideia minha! Ei, Tisto, meu amigo! Você é um talentoso arquiteto! Você já pensou em ensinar a arquitetura? Ah, não sei não! Olá! Não tem ninguém aqui! Só nossas varinhas! Ah, é bom tê-la de volta, amiguinha! Ah, babá! Agora que está com a sua varinha de novo, se importem! É claro, ó grande Wizzardo! Duende Bobão, volte a ser ancião! E onde é que estão as pobres criancinhas? Era isso que eu temia! Daisy e Poppy finalmente acharam a passagem secreta! Para onde será que leva essa passagem secreta? Para a sala secreta! Eu não sabia que tínhamos uma sala secreta! É porque ela é secreta! A sala contém uma terrível força mágica que nunca deve ser liberada! Então, não é uma boa sala para as crianças estarem! Ouço o som de crianças animadas! E alguma coisa a mais! Nós não devemos entrar! Sinceramente, por que tanto alvoroço por uma terrível força mágica de poder inimaginável? Deixa comigo! Boa sorte, meu moranguinho valente! O que você está vendo? Coisas terríveis! Barba vermelha, ao resgate! Aqui estão as crianças! Socorro! Aguente, Baba Plum! Aqui está ela, está salva agora, meu pudim de leite Já vi muitas coisas terríveis no mar Mas nada, nada tão ruim quanto o que vi naquela sala É por isso que sempre a deixamos trancada De volta pra cozinha Agora vamos misturar todos os ingredientes Amora, açúcar, limão, gota de orvalho, baba de lesma E finalmente, arroto de sapo E agora as palavras mágicas Açúcar e tempero, glug, 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 arroto de sapo, baba de lesma Ah, isso deve ter um gosto muito horrível Não, Ben, lembre-se É uma poção para esfregar nos pés Não é para beber Ninguém beberia isso Nossa, que ruim Que gosto horrível Papai, você não devia ter bebido isso Era para passar nos pés O quê? O que acontecerá agora? Vamos ver o que o livro diz Blá, blá, blá Ah, minha nossa O que é? Minha nossa Isso não é uma receita de remédio para resfriado É cura para careca Mas devo dizer, sua majestade Que o cabelo comprido lhe cai muito bem Aba, blá Eu acho que meu resfriado se foi É Ah, Tim Peguei o resfriado do rei Olha, uma minhoca Ela escapou Vamos lá, pessoal Tentando novamente Olha outra ali Eu desisto É muito difícil de pegar Olha só O passarinho está com muita fome Precisamos muito encontrar a mamãe dele Geralmente a mamãe aparece quando seu filhote chama Mas ele não está piando alto o bastante Babá, faça uma mágica para que o passarinho pie mais alto Mas é claro Zig-zag-zor Agora fique maior Ah, não, babá Acho que você fez a mágica errada O filhote está ficando maior Não fiz a mágica errada Eu fiz ele ficar maior Para poder ficar mais alto Não se preocupem A mágica não vai durar muito Quanto tempo, babá Ah, pode durar um minuto Ou uma semana Ou... A mágica está acabando E a mamãe pássaro chegou Viva! O que ele está dizendo? Ele está dizendo muito obrigado e até logo Até logo! Oi, Holly Essa foi a última entrega do meu pai Agora nós podemos brincar Você pode ter terminado Ben, mas eu ainda estou trabalhando Holly É hora do seu discurso Olá Vocês parecem ótimos E espero que se divirtam dançando hoje Ahn... Excelente, realmente Excelente, realmente Viva! Viva! O que acontece agora? Agora vem a parte mais difícil Temos que ficar sentados sem dormir Em homenagem à sua majestade Apresentaremos uma dança Que feio Muito pior É muito bom Muito bom Vem comigo, papai Vamos dançar O que? Mas eu... Bem, está bem Pode tocar alguma coisa um pouco mais... Moderna? Tá, tá bom Eu gosto do seu trabalho, papai É divertido Você está certa, Holly Trabalho de rei é diversão Isso é muito mal A Holly se escondeu tão bem Que eu nunca vou encontrá-la Achei você! Hã? Mas como você me encontrou, Ben? Eu estou invisível Não Eu não estou invisível A mágica acabou Mágica? Ah, é... Eu só fiz uma magiquinha bem pequenininha desse tamanhinho Então, Ben Vamos brincar de alguma coisa diferente Eu prometo a você que não vou voar e também não vou fazer mágica Está bem Vamos brincar de... Ben? Holly? Crianças? Os bolinhos estão prontos Ah, senhora duende Nós temos que comer agora? Não podemos brincar mais um pouco? Mas que surpresa Eu pensei que uma certa princesa fada e um certo duende achassem esses jogos chatinhos Mas mãe, nós não brincamos quase nada E você disse que os bolinhos iriam demorar séculos E os bolinhos demoraram séculos É mesmo? O tempo voou porque vocês estavam se divertindo O tempo faz isso Ah! E agora, querem um bolinho? Sim, por favor! Ah, delicioso! Que bom! Esses bolinhos estão ótimos E a senhora duende nem precisou de mágica para fazê-los Obrigada, Holly Acho que foi o jeito que você mexeu que fez toda a diferença Você quer ver um truque? Tá legal Eu posso fazer esse bolinho desaparecer Mas como? Pensei que os duendes não fizessem mágica Preste muita atenção Pega aquela galinha! Por aqui! Rápido! Fora o caminhão duende! Sigam aquela galinha! Não acredito! Nós paramos! Ah! Não! A corta do relógio acabou! Rápido, Holly! Vamos dar corda! Olá! Alguém pode me dar o meu ovo? Agora! Oh, meu Deus! Babá Plum! Eu disse que não queria galinhas mágicas! Essa galinha não é minha! Babá! Você pode falar cocoricó? Sim, sua majestade! Então, o que ela disse? A senhora galinha disse... A senhora galinha disse... Cuidado, Babá Plum! Esse é um animal muito perigoso! Não seja tolo! É só uma galinha! A galinha pôs um ovo! Viva! Daisy e Poppy, eu tenho certeza de que vocês não pretendiam... Passarinho! Miau! Passarinho! Passarinho! Ufa! Você acha que acabou? Acho! Por sorte, pássaros não conseguem segurar varinhas! Ah, Barnaby e Ben! Vocês viram as meninas? As gatinhas são a Holly e a Flea! E os pássaros são as gêmeas! O quê? Ah, é que a Daisy e a Poppy andaram a fazer um pouquinho de mágica! Eu entendo! E quem são aqueles coelhos? São os duendes! Tudo bem! Temos muito trabalho a fazer! Desapareçam gatinhos, voltem fadinhas! Pulem coelhinhos, voltem duendes! Voem passarinhos, voltem gêmeas! Holly, você devia estar tomando conta das suas irmãs! Mas, Baba Plum, as gêmeas são impossíveis! Elas são bem difíceis mesmo! Bom, suponho que não haja estragos! Nenhum estrago? Elas nos transformaram em coelhos! Eu sei! Estou impressionada! Mas, mas... Minhas queridinhas estão ficando muito boas em mágica! Sabinho! Sabinho! Acho que vou levar essas varinhas! Nós não precisamos de mais mágica hoje! Mas e a Baba Plum? Não podemos deixá-la como sapo! Não podemos? Não, acho que não! Muito bem, Holly! Traga-a de volta! Salte sapo já! E volte minha babá! A Baba Plum está no ninho do pássaro! Eu vou ficar bem! Contanto que os ovos não se abram! Oh, céus! Os passarinhos parecem famintos! Essa não! Minhas asas ainda estão molhadas! Não é agradável, mas é apenas lama! Eu acho que a areia é movediça! A Baba Plum está afundando! Olhem ali! Ah, bem! Agora estou pronta para ser resgatada! Maravilha! Vamos lá, Gaston! Vamos! Vamos lá, Gaston! Fique onde está a Baba Plum! Vou lançar essa corda na sua cintura! Ela é muito pesada! Gaston, mais força! Viva! Oh, Baba Plum! Mas que cheiro horrível! Aham! Pelo menos não tem mais ninguém aqui para ver isso! Oh, céus! É você mesmo, Baba Plum? Sim, sou eu, Rainha Tiston! Estou ensinando as crianças algumas regras das fadas! Excelente! E que regras você está ensinando? Primeira regra! As fadas devem sempre andar bonitas! Cabelo penteado, roupa arrumada e pele lindamente limpa! Ah, é! Eu estava mostrando às crianças o que não se deve fazer! Segunda regra! As fadas não devem nunca andar sem suas varinhas mágicas! Já chega, Strawberry! O Rei Tiston não está interessado em todos os detalhes! Exatamente! Você parece ter tudo sob controle, Baba Plum! Por favor, continue! Obrigada, Vossa Alteza! Por favor, não! Toquem! E elas foram feitas por mágica? Oh, não! Assim seria muito fácil! Elas foram feitas com gelo que foram congelando ao longo de milhares de anos! E foram esculpidas por duendes divinas noruegueses! Essas esculturas são raríssimas e simplesmente insubstituíveis! Oh, que cisne lindo! Gosto de cisnes! Oh, céus! Baba Plum, o que foi que você fez? Você quebrou a cabeça do cisne! Tudo bem, vou recriá-la por mágica! Abra Cadabra! Passa uma ave de gelo! Baba! Mas isso não é um cisne! Parece uma galinha! Um pato, talvez! Ficou uma beleza! Eu gosto de patos! Por aqui? Sigam-me! Esta é nossa mais valiosa e estimada coleção de todas! Brinquedos antigos! Que incrível! Vocês devem brincar aqui o tempo inteiro! Eu brincaria aqui pra sempre! Este macaco tem mais de 100 anos de idade! E este palhaço tem mais de 200 anos de idade! Aparentemente foram feitos na fábrica dos duendes por alguém chamado Duende Ancião Sábio! Conhecemos o Duende Ancião Sábio! Conhecem o Duende Ancião Sábio? Como ele é? Ele é sábio! E é ancião! Ele é um duende rabugento com alguma inteligência! Cada duende tem sua parte para pintar! Um pinta os olhos, outro a boca e outro o cabelo! Incrível! Achei que era tudo feito com máquina! Não! Nós fazemos tudo à mão! Parece um trabalho duro! Duendes gostam de trabalhar! Que somos duendes! Puxa! Ainda bem que eu sou uma fada! Quieta, Baba Plum! Depois que o vestido é pintado, a boneca passa pelo secador. E depois é empacotada e está pronta para entrega. E aqui está a boneca finalizada. Um exemplo perfeito do trabalho dos duendes. Mas o vestido da boneca não devia ser vermelho? O que? O que? Se está certo, Princesa Holly. Ah, deixa para lá. Alguns erros acontecem quando se faz milhares de bonecas. Mas todas elas estão de vestido azul. Não! Não é verdade! Vamos ter que desempacotar e pintar todas de novo. Mas não temos tempo para isso! Posso resolver isso num instante com um pouco de mágica. Mágica não é permitida, a fábrica dos duendes. Tudo bem. Então vou ligar para o Papai Noel e contar o que aconteceu. Aposto que ele vai entender. Não, não, não! Não ligue para o Papai Noel. Ah, talvez a Baba Plum possa usar um pouco de mágica. Mas só dessa vez. Ótimo! Primeiro, preciso da minha varinha. Ah, olá, varinha. De azul a vermelho. Viva! Acho que estão tentando voar. Mas eles não sabem voar. Eu posso ensiná-los. Fadas são boas em voar. E como pode ver, eu sou uma fada. Certo, certo, passarinhos. Podem me imitar. Voar é mamão com açúcar. Ah, que pena. Eles não estão me imitando. A gente podia começar com algo mais simples. Como você aprendeu a voar? Eu voo desde que eu era um bebezinho. Não me lembro da minha primeira aula de voo. Vamos começar batendo as asas. Assim. Eles estão imitando você. Agora, mais rápido. Agora, mais rápido. Agora, pulem. Estão voando. Legal, Ben. Você os ensinou a voar mesmo sendo alguém que não sabe voar. Tchau, pássaros. Lá vão eles. Adeus, passarinhos. Ah, não me diga que está com saudade. Não. É que entrou um cisco no meu olho. Os ovos já eclodiram. Eu quero registrá-los no meu livro. Eles foram embora, papai. Eu ensinei os filhotes a voar. Filhotes de pica-pau são aparições raríssimas para um observador de aves. Mas você perdeu. Não é justo. Agora eu não vou avistar nada de bom. Alô? Ei, Tisto, tem um ninho muito estranho aqui no castelo. Um ninho? Estou indo imediatamente.